Seu Chequemate está de volta, hoje falando sobre direitos humanos com a professora e mestre em Direito, Ana Ousen. É Ousen, Ousen, mas aí é Joinvilense, né? É bom que se diga. Joinvilense. Acho que veio, a família veio com a barca mesmo ali no Cachoeira. Veio, paramos ali em São Francisco do Sul, alguns subiram a serra, nós ficamos. Ana, continuando nessa situação, direitos humanos são para todos, a gente sempre fala isso. Lógico que as minorias sofrem há muitos anos, né? Ciganos, índios, negros, homossexuais hoje em dia, os LGBTs. Dizem que são a minoria da vez, né? É, a minoria da vez. Nós estamos com um impasse muito grande lá em Brasília, que pelo que estão dizendo vai acabar amanhã. Que é o Marco Feliciano, um pastor evangélico que ascendeu a presidência da Comissão de Direitos Humanos por falha dos partidos que sempre defenderam os direitos humanos, resolveram cuidar de outras searas e esqueceram dos direitos humanos. Como que a professora vê essa situação? Ele está sendo perseguido? Ele teria direito a presidir isso? Ou ele não é a pessoa indicada a uma provocação à sociedade com a colocação de um pastor que é preconceituoso, é racista pelas declarações que ele já deu? É, na verdade é uma situação bastante delicada e é uma situação que até onde eu percebo ele mesmo procurou, né? Nós percebemos que partidos que tradicionalmente ficavam com a Comissão de Direitos Humanos, dessa vez se afastaram buscando comissões mais interessantes politicamente, né? Em tese, preocupadas com o maior orçamento e assim por diante. Agora, já a eleição do Marco Feliciano é algo que chama a atenção, né? Como nós pudemos verificar, as eleições para o presidente da comissão estavam marcadas para o dia 6 de março, essa eleição foi postergada para o dia 7 e até onde se tem notícia, ela foi feita a portas fechadas. Sim. Então, perceba, inclusive existe um mandato de segurança já no Supremo Tribunal Federal em trâmite, está com o relator ministro Fuchs, para averiguar essa situação da idoneidade mesmo formal, né? Para ele poder. Exatamente. Da legalidade. Exatamente. Agora, além dessa situação que me causa uma certa estranheza, tendo em vista que, em princípio, o presidente da Comissão de Direitos Humanos deveria ter uma identidade muito grande com a população, deveria ter, seria um ótimo canal para reforçar a representatividade política do legislativo que está enfraquecida. Sim, essa luta que sempre foi marcante ali, né? Sem dúvida. Então, é um canal de bastante visibilidade, especialmente agora. E a posição do Marco Feliciano é uma posição bastante delicada. Lógico, ele tem as convicções pessoais dele, é pastor e tem as suas posições relacionadas a certas minorias, enquanto cidadão brasileiro, está no seu direito de tê-las, né? Inclusive, foi eleito deputado... Também está na Declaração dos Direitos Humanos. Ele tem direito de discordar, né? Ele tem direito de discordar. Agora, a situação é complicada a partir do momento que ele assume a presidência de uma comissão de direitos humanos e minorias. É profundamente incongruente, do meu ponto de vista, que uma pessoa que já tenha se declarado contrária a certas minorias, vai assumir uma pasta na qual ela representa não a si mesma, nem o partido que ele elegeu, mas o Estado. Então, quando o Marco Feliciano fala em nome da Comissão de Direitos Humanos, ele está falando em nome do Estado brasileiro. E, de repente, o Estado brasileiro mostra-se evangélico e extremamente racista. É complicado. Então, religião, como que nós vamos conseguir dissociar isso? A religião dos direitos. Na verdade, existe o direito de ter religião. É, mas os direitos humanos são para todos, né? Exato. Então, os direitos contidos na Constituição, de ir e vir, de união com A, com B, está garantido pela Constituição. Sim, sim. Como fazer com que essa sociedade consiga entender? Um lado entender o outro. Para não dizer que um não entende, só um entende e o outro não. Na verdade, a dificuldade maior do Feliciano e a dificuldade que todos nós temos é, se de um lado ele tem o direito de manifestar a sua posição política, a sua posição religiosa, ela não pode ser utilizada como critério de discriminação. Então, o ponto da liberdade aí é a chave central. De um lado, a liberdade para afirmar a sua posição ideológica frente a um determinado aspecto. Agora, de outro, essa liberdade não pode significar uma excusa para ele violar outras liberdades ou para ele violar outros direitos. Então, o fio condutor aqui, o problema central é a questão da liberdade. Então, na verdade, na minha visão, apesar do momento que ele assume essa posição de Estado, ele não estaria autorizado, pode ser uma, a ser preconceituoso, a, por exemplo, deixar embaixo da pilha uma lei que criminaliza a homofobia, dando privilégio a outros direitos. Todos ali são direitos humanos. Eu estava dando uma olhada na pauta, proteção da criança, adolescente, da mulher. Tem tanta coisa em luta ainda. Existem milhões de direitos envolvidos, lógico, mas até a PEC da empregada doméstica é direito humano. Sim, é um direito humano. Então, mas o problema é ele cuidar disso. E a tolerância é o cheque, já que o seu programa é o cheque, é o cheque da questão. É o cheque. É a dificuldade que cada pessoa tem de ser diferente do outro e aceitar o outro nessa diferença. As academias, a professora atua, é professora e estuda há tanto tempo. Elas têm que papel nessa mudança cultural? Como é que a professora vê, todos os dias, são vários alunos nas salas de aula, quantas turmas já passaram, né? Vê saída para isso? As pessoas que estão sentando nos bancos das universidades para estudar o direito, elas estão cabeça aberta para compreender isso? Ou levam esses dogmas para dentro da sala também e vão se formar cada vez mais intolerantes? Na verdade, como cada um vai se formar é muito da posição de cada pessoa. O dever da academia é justamente mostrar outros caminhos. Muitas vezes as pessoas chegam na sala de aula trazendo aquilo que o pai dizia, que o avô dizia, que o empregador dizia e por temor reverencial simplesmente é repetido. E daí o dever do professor é justamente mostrar alternativas, mostrar que existem outros caminhos e são caminhos racionais, viáveis. Compreender o outro. Exatamente. Às vezes até mais atraentes. A gente se esforça em sala de aula para tornar outros caminhos mais atraentes, justamente para seduzir o aluno para temáticas que são essenciais, especialmente para quem busca o direito. É otimista também nessa direção, professor? Eu tenho visto os alunos que saem e os alunos que entram e percebo uma nova visão de mundo destes que saem. Alguns saem com os mesmos preconceitos, mas pelo menos eles buscam racionalizar estes preconceitos, afastando uma emoção gratuita de raiva, de ódio, mas buscando razões para isso. E sempre que a gente racionaliza existe a possibilidade de diálogo. De mudar um pouco a forma de enxergar o outro. Agora, só para te dar um exemplo a respeito da importância da educação, nós estamos tocando ali na Sociésica um projeto de extensão que liga cinema e direitos humanos para as escolas públicas de ensino médio. Então, nós estamos levando temas de direitos humanos para essas escolas. Antes que o aluno se decida se vai fazer direito, engenharia, medicina, não interessa para que lugar você vai. Direitos humanos é um tema importante para qualquer profissão. Então, vai por aí. Está quase acabando, professor, e não falamos nada. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos logo com direitos humanos no seu Checkmate.